Fala, galera! Beleza com vocês? Estamos aqui na Flórida, na terra do brasileiro, segundo mitos. A gente não sabe se é verdade ou não ainda, tomando um vinho californiano, com a presença ilustre dos meus hosts, na verdade. Porque eles ficam hospedados na casa deles, não é o contrário. Temos a voz da consciência lá no fundo. Olá, pessoal. Olha lá, viu? Tem um humano ali atrás. E a Carla, que também... Olá! O que aconteceu? Como a gente veio visitar, veio aqui conhecer, aproveitei e pensei, por que não perguntar essa vida de florianos para eles que moram aqui na Flórida? Essa vida chata, né? Essa vida chata. É assim ou não é? Como é que é o negócio? Vamos começar por falar que a gente não está em Miami, a gente está em Fort Lauderdale. É meia hora, 35 minutos de Miami. Qual que é a diferença de Fort Lauderdale e de Miami? Eu acho que apesar de Fort Lauderdale ser bastante turístico, acho que Miami é ainda mais. Como na questão de brasileiros mesmo. Acho que você encontra muito mais brasileiros e latinos, de maneira geral, muito mais em Miami do que em Fort Lauderdale. Aqui na minha região eu não conheço brasileiro nenhum, só americanos mesmo. Além de ter, bom, mais latinos, ser uma cidade maior, né? Tem alguma coisa a mais que tem lá? É uma cidade que tem mais empresas e tal ou meio que balanceada? Miami é uma cidade muito maior do que Fort Lauderdale. Mas tem algumas empresas de tecnologias muito conhecidas aqui em Fort Lauderdale também. Já descobrimos que Fort Lauderdale não é Miami, para quem achava que era. Osasco com praia. Nossa, não compara Fort Lauderdale com Osasco, pelo amor de Deus. Diadema, né? Diadema. Primeira coisa que eu já estou felizaço, empolgadaço com a vida aqui da Flórida é o calor. Porque a gente está de noite, de camiseta e bermuda e está sensacional. Moramos no Nordeste dos Estados Unidos, na verdade. Do Nordeste do Brasil aqui nos Estados Unidos. Porque são 10 meses de calor e uns dois mesezinhos ali de... Então isso me leva a uma próxima pergunta que é para você e para a Rosa da Consciência, se quiser opinar. Que é quais as coisas que vocês mais gostam de morar aqui na Flórida? Ah, eu confesso que o clima é uma das primeiras coisas. Mas a questão da segurança, acho que ainda vem antes do clima, na verdade. Fomos jantar agora, voltamos a pé, quase 11 horas da noite, com relógio, aliança, carteira, celular, conversando. E é tranquilo isso, né? E é super tranquilo. Ou quando a gente vai para o outro lado da ponte, a gente tem que atravessar a ponte de volta nesse horário. Já atravessamos duas horas da manhã. Super de boa. Super tranquilo, sem problema algum. Segurança, que é uma coisa que falam muito na Irlanda também. O pessoal fala que morar na Europa e... Acho que morar fora, no geral, desde que você não mora na Guatemala, é geralmente mais tranquilo, mais seguro, não sei o que. Acho que a maior diferença é o calor. Realmente, calor não se compara com nada da Europa. Nem com países quentes, tipo Espanha, Portugal. Porque é um quente assim de estar mormaço aqui. É um abafado, né? Não tem vento. Você abre a janela aqui, lá do fundo, ali atrás, e sai mais ar quente de fora do que, sabe? De dentro para fora, é absurdo. Mas aí eu quero saber o seguinte. Então, se vocês, claro, moraram quase a vida inteira no Brasil. Aliás, você já morou em vários lugares. Você morou em Malta, Nova Zelândia? É, Malta há um mês de intercâmbio. Nova Zelândia eu fiquei mais tempo, fiquei cinco meses. Mas o clima de lá é complicado. Era verão, mas para mim era inverno. A ilha venta demais, então... Eu tenho um porquê para você, então, que vai ser multiplicado por três agora. Quais são as coisas que você mais gosta? Se você for comparar, tá? Então, você vai ter uma que você vai ter mais ou menos. Você mais gostava de Malta? Mais gostava da Nova Zelândia? Mais gostava de São Paulo? Você é de São Paulo, né? Meu Deus, sim, de São Paulo. E da Flórida? Vou começar por Malta. Eu gostei muito. Tudo muito lindo. Os pontos turísticos são sensacionais. Os melhores passeios, inclusive a melhor época para ir é no verão. Porque senão você não consegue fazer nada. Mas eu, particularmente, achei o povo local meio mal educado. Eu indico para turismo, mas, assim, ignora essa parte, assim, de como o pessoal te trata e tudo mais. Só foca nos lugares turísticos mesmo. Nova Zelândia é muito pelo contrário. O pessoal é muito receptivo, o lugar é super bonito. Mas o tempo... Era verão, mas para mim não era verão. E a comida eu acho que pega muito. Então, acho que para mim seria muito difícil morar lá. O que é? Morar lá. É tudo muito caro. Você compra uma bandejinha com um bifinho e paga uma fortuna. Coisa que aqui, por exemplo, já não é mais. Eu emagreci muito no meu intercâmbio lá também por conta disso. Então, acho que eu moraria lá por outros fatores, mas pela comida eu acho que... E pega, né? Comida que quer que não é uma coisa que você... E eu não tenho muita dificuldade com comida em viagens, em intercâmbios. Em Malta eu comi super bem, mas acho que essa questão da Nova Zelândia pegou bastante também. E São Paulo, tirando família, que família não é minha exceção, né? Ah, eu sinto falta dos meus amigos, o happy hour com as minhas amigas, assim, sem marido. Ah, comida também, né? Aqui na Flórida eu não posso reclamar. A gente acha tudo, tem um supermercado brasileiro com todos os produtos brasileiros das nossas marcas. Mas fica meia hora daqui, de carro. Então não é um supermercado que eu vou toda semana. Eu adoro a pizza daqui, mas não é a nossa pizza de São Paulo. Não é. Então... A pizza daqui é aquela massa fininha ou aquela maçona grossa? Tem as duas. Incrível. Ah, e aqui eu gosto de tudo. Gosto de morar perto da praia, que eu nunca morei perto de praia, né? Da comida eu não tenho nada pra reclamar. Como super bem aqui, a qualidade de vida, tudo. Então... A gente tem tapioca aqui na praia? Fé que o cara... Caldinho de feijão em Recife, né? É... Caipirinha na praia? Não. Não tem nada. Qual que é o prazo típico daqui da Flórida? Aqui tem muito restaurante cubano, né? Restaurante peruano, mas eu não sei uma comida típica da Flórida. O que é a Las Olas? É a Vila Madalena daqui? É a Avenida Turística daqui, né? É um dos barzinhos. Isso. Todo mundo sai pra ir pra balada, pra restaurante. Tem lojas, sorveterias. Tem pra todas as idades. Tem cafeteria, floricultura, tipo... Dada a região que a gente tá, é mais Oscar Freire do que a Vila Madalena. Porque é chiquezinha também. É chiquezinha, né? A gente já falou das coisas que você sente falta, agora vamos falar de uma coisa mais prática. E se vocês não querem abrir números, não precisa abrir números. Eu quero saber o custo de vida no geral, tá? O custo de vida aqui é mais caro aqui no Brasil? É mais ou menos igual? Depende. Comer fora aqui, eu acho que é mais caro do que comer em São Paulo. Assim como o Malta, eu achei super barato. E na Nova Zelândia, já nem tanto também. Lógico, os preços são cidadezinhas aqui da Flórida, são muito parecidos na questão de restaurantes e tudo mais. Mas Fort Lauderdale, por ser uma área principalmente perto dos canais, por ser uma área turística, é um lugar caro. Então se você comparar principalmente com a questão de moradia com outras cidades aqui da região, aqui é mais caro. Mas logicamente, existe dentro de Fort Lauderdale, um lugar mais afastado, um centro da cidade que é mais periferia, que logicamente é mais barato. Pra o pessoal que vai muito pra Irlanda, é a mesma coisa. Você vai morar no centro de Dublin, vai morar nos bairros bons de Dublin, é uma fortuna, custa muito caro. Mas você consegue morar em Dublin por um preço menor ou divide casa, né? Que eu acho que deve ser comum pra quem tá estudando ou a pessoa vem sozinho, tá começando carreira, às vezes vai dividir a casa com alguém, dividir um apartamento. Agora uma pergunta final pra vocês aqui, antes da gente matar o nosso vinho, que eu tô treinando mais rápido que todo mundo. Se eu tô vindo aqui passar um dia em Miami ou Fort Lauderdale, pode ser que Miami também seja mais popular, vocês podem entrar de lá. Se eu tiver um dia pra passar em Miami, o que eu não posso perder? Acho que tem que conhecer pelo menos a praia, mas eu particularmente gosto mais da praia de Fort Lauderdale do que a praia de Miami. Se você tá no calçadão da praia de Miami, você não vê a praia de Miami. É simplesmente um calçadão, cheio de hotéis, restaurantes. Não, tem como se fosse uma mata, uma parede de mata. Então você não consegue estar num restaurante, almoçando e apreciando a vista da praia. E aqui em Fort Lauderdale, sim. Eu recomendo que não faça como todos os brasileiros que vão, se só tem um dia, vão direto pro Outlet. É, isso é verdade. Porque Miami é muito mais do que Outlet, né? É famoso por isso, né? Pelos Outletes, mas tem muita coisa pra fazer. Tem vida noturna agitada. Miami tá investindo muito na questão artística. Então você tem bairros com grafites, painéis. É, um bairro chamado Wynwood. É, mas tem outras áreas também com galerias de arte. Então tem muita coisa pra apreciar por aqui. Fica a dica, então. Não vão pra Outletes. Vá pra praia. Principalmente aqui, que dá pra você ver a praia mesmo. Se você não precisa ir pra Miami lá ver o mato. Se você quiser ver a gente na Disney, ou seja, sair daqui, vamos fazer Dublin em Orlando. Abraço pra teta. Pode comentar aqui porque a gente vai pra Disney. Não dá tempo de fazer a Disney agora, mas a gente tá pensando no final desse ano em levar a equipe do Dublin pra ir pra Disney. Quem sabe você vem com a gente também, ou não. Vai depender de um patrocinador levar vocês ou não. Tô de volta já pra... Talvez São Francisco ou talvez já esteja em Dublin ou não esteja em Dublin também. Depende de quando esse vídeo for por. Eu não sei mais. Esse aqui é o vídeo que o pessoal vai assistir depois desse. Aqui? Isso, esse mesmo. Aqui? Isso aí. Além desse, isso aqui é pra pessoa se inscrever. E deixar o like neste vídeo também. Vossa consciência? Dá um tchau aí pro pessoal. Tipo, pessoal, que venham aqui visitar uns... Não, não venham. Venham sim. Vem também. Passa o endereço. Passa o endereço.